Música Presidente da República cancela a viagem em bairro estrangeiro, a fim reta em crítica, rússia deputada, bancada, oposição. Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Leira, toquei esta o NEM e o Parlamento Nacional, quarta NEM. Antes da discussão, na votação final global, valei indulto na comutação em pena. É uma apreciação. É uma apreciação. Entretanto, Sr. Presidente, se a visita ida date, não é liga o Dubai, não é liga o climate change, não é mudança climática ou impactos com a ONU ITA, e espera que, pedido no dia 20 ou 21, se aprova o assentimento ida, da sua excelência, o Presidente da República, Dubai, e a finalidade da liga o climate change. O Presidente da República cancela a viagem em bairro estrangeiro, a estampa reta em crítica, rússia deputada, oposição, síria, mas nem competência rússia, sem vista do rádio. O Presidente da República cancela a viagem em bairro estrangeiro, não é liga o problema do Parlamento, não é liga o problema do Parlamento. O Parlamento aceita, não é liga o rússia, e o Parlamento aprova a maioria dos votos, não é liga o rússia. Agora, quando a gente vai falar, não é liga o problema do ajustamento do calendário de trabalho do Presidente da República. O Presidente da República não é liga. O parlamento não é decisão, não é competência constitucional. Agora, quando o presidente cancela a visita, o deputado ainda garou a declaração, não é o Láos? Se o deputado se recolhia o parlamento, colhia em nome da organização, em nome do povo. A torrada o balanço político. A posição do parlamento, o deputado ainda não representa, não é o órgão coletivo. O órgão coletivo, a posição do Corsair, autoriza o presidente. Autoriza. E a terça, o parlamento nacional ralou a votação para o pedido de viagem ao presidente da república, em nome do Vietnã, em nome do Zortânia. O resultado é a votação a favor do Nuresten Rito contra o Nuresten Lima, na abstenção do Ida. Mas que retam a autorização russa e o parlamento, me verámos o horto a decidir que o de cancela viagem para a nação ruana. Luciano Meral, Jaime dos Santos, Gêmen. Atenção. Atenção.